Beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas. Hoje eu vou estar te explicando aqui algumas coisas que estão acontecendo na conta da Uber. Será ser bug ou uma falha do sistema? Alguns guerreiros estão tentando fazer... Aqui na careta da moça. Alguns guerreiros estão tentando fazer a conta na Uber e estão dizendo que está erro de conta, certo? Aí você diz, mano, vou olhar na conta digital, tipo Nubank, Inter e outros, e eles mostram que a conta está certa, que seria os dígitos e tudo certinho. E você não consegue ampliar essas informações. Quando você olha na conta da Uber, você vê que lá ela pede de 9 a 11 dígitos, na qual você vai ter na conta Nubank e na Inter, vai ter 8 dígitos. Como é que eu posso botar 9 dígitos? Como é que eu vou resolver esse problema para que eu possa receber novamente pela Uber? Mano, eu vou estar te ensinando aqui. Fica ligadinho na tela que também eu vou te botar o passo a passo, beleza? Pronto, guerreiros. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Logo de inicial, é referente aqui os dígitos, certo? Onde você vê aqui que são 8 dígitos da minha conta. 5577-096. São 6, ou melhor, são 8 dígitos, certo? E na Uber ela vai pedir 9 dígitos, mano. Eu quero mostrar para vocês aqui pela Uber, no qual a gente vai entrar aqui, nas 3 barrinhas do lado esquerdo, beleza? A gente vai em Carteira, Formas de Pagamento, Conta Bancária. Vou botar aqui, Editar a Conta Bancária, beleza? E vai passar aqui as informações no qual... Opa, pediu para me tirar uma selfie. Olha o cara bonito aqui, ó. Espera aí, deixa eu sair aqui um cara mais bonito aqui. Pronto, conta verificada, mano. E agora a gente vai aqui para o acesso de editar a conta, certo? Se eu só atualizar aqui... O nome do banco já está certo, Conta Digital, A Agência e Número da Conta. A gente vai digitar aqui o Número da Conta. Olha só o que é que vai dizer aqui, ó. Campo Obrigatório, Número da Conta com o Dígito, certo? A minha conta é 55-77-096, certo? Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Para poder enviar. E ele dá uma envia. Ah, espera aí, mano. Eu já acabei de esquecer aqui. Tem algumas atualizações que você tem que botar as informações. Ano, de nascimento, tudo. Pai! Oi, Momo! É! Eu já acabei de ver. Sim. Já olhei aqui se tem algumas atualizações para poder formalizar. E estou enviando. Olha só. Eu quero que vocês observem. Aqui uma coisa, ó. No campo, deve ter mais de nove caráteres. Que seria nove dígitos. Ou até onze dígitos a mais. Como é que eu vou fazer isso, guerreiros? Como é que eu vou fazer esse problema para poder resolver? É o seguinte, manos. Vocês têm que botar pelo menos dois zeros à frente, certo? Eu botei aqui, ó. Zero, zero. Já para poder complementar e deixar o negócio mais certo. Então eu botei um negócio de dez dígitos. Olha só. Vou botar agora enviar. Certo? E ele pediu aqui, ó. Que tenha nove dígitos. Então zero, zero já não deu. Então vamos deixar só um zero à frente, certo? Salvando. Olha agora. Ela só precisava só de um zero, não de dois. Beleza? Eu acho que a Uber já está diminuindo algumas informações referentes a isso aí. Porque ela estava pedindo até onze dígitos. E agora ela pediu, né, para me colocar. Mano, já salvei minha conta bancária. Já está certo para eu receber, certo? Agora tem outros guerreiros que podem também receber pela conta Uber. Onde que depois ele vai poder botar as informações que venham pagamento para a própria conta Uber. No qual eu já tenho também essa conta que já está aqui, ó. Conta Uber já facilitada já para meus serviços e meus ganhos, beleza? E quem sabe lá, depois futuramente eu já começar a receber por aqui. Mas até então eu vou estar recebendo pela própria Nubank, beleza? Então, guerreiros, se eu estou te ajudando, já vai deixando aquele like para fortalecer aqui o canal Guerreiros Sobre Rodas. E se você ainda não é inscrito, mano, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E olha só. Até agora eu só fiz 56 corridas, mano. Só 56 corridas. Mas estou aí, né? Estou aí querendo fazer meus ganhos. E para poder ver o que é que eu vou fazer mais dessa Uber. No momento eu só estou trabalhando com Uber Motos e não Uber Flash. Uber Flash vai ser em questões mais futuras, beleza? Então, guerreiros, vou ficando por aqui. E até mais em um próximo vídeo. 112damn. 5ª. 10,5ml. 11,5ml.